Olá, eu sou Margarete Bianchini, estou aqui com vocês no Chá do Conhecimento e hoje eu vou falar de duas grandes paixões minha. Mas paixão daquelas de brigar por quem passa a roçadeira por cima, quem corta, eu brigo mesmo. Um é o jasmin, que não dá para você ver direito, mas eu fiz aqui um pergolado de jasmin dos poetas e a outra é uma medicinal, muito importante. E essa, olha só, não tem contraindicações. Essa, se você encontrar no seu jardim por aí, conseguir descobrir quanto tempo ela está plantada, né? Porque a parte boa é que ela é considerada um ginseng brasileiro, mas a parte ruim é que é utilizada a raiz e para que os princípios ativos estejam prontos e preparados para a nossa cura, ela tem que ter quatro anos, no mínimo, plantada. Então, por aí a gente vê, né, quando às vezes a pessoa não conhece a erva e acha que é um matinho, vai lá e corta. Na filosofia de cresce de novo, realmente ela cresce de novo, mas ela acaba aí desperdiçando o prazo que a gente precisa, a necessidade que a erva tem que ter na terra para produzir os princípios ativos. O nome dela, para você ver que deve estar curioso, curiosa, é Fafia irisoides, ginseng brasileiro. Também conhecida na Amazônia como para tudo, porque realmente ela é uma planta da Amazônia, está em extinção, né? Como eu já disse, são utilizadas as raízes, ela é um tônico geral e ainda ela rejuvenesce. Olha só, vai vendo, é uma planta afrodisíaca, mas também é uma planta calmante na parte das úlceras, na parte gastrointestinal. E na Europa, eles utilizam muito a raiz em forma de trituração, em forma de pó, então ela vai ficar uma farinha. Aí eles colocam lá nos seus sucos, nos seus iogurtes e tal, para regular as funções, olha que interessante, nervosa do sistema nervoso central, balanceando o sistema endócrino. Porque a gente sabe, né? Pituitária, pineal, aqui é o chacra laríngeo, tireoide. Então, todas essas glândulas, elas têm funções na regularização do nosso organismo. E na Europa, então, eles utilizam para balancear as glândulas endócrinas, que vai, então, fortalecer o sistema imunológico e trabalham muito também para infertilidade. É uma plantinha maravilhosa, Fafia irisoides. E olha só, né? Além dela ser, então, esse tônico regenerador, revitalizante do sistema nervoso central, ela atua muito na fadiga crônica. Então, o uso da farinha vai fazer com que dá aquele up. Por isso que tem que ser usada no período da manhã, porque se você usa à noite, você não dorme. Ainda, ela trabalha aí na regularização da hipoglicemia, da impotência, de artritis, de anemia. Olha só, regularização do diabetes, disfunções hormonais. Então, onde ela é muito usada, né? Que a gente passa lá no consultório. Mulheres entrando na menopausa, que tem tudo, né? Tem calor, tem mau humor, tem irritação, tem as perdas emocionais, entrando numa outra fase, num outro ciclo de vida. Então, ela vem para dar uma aliviada. E ainda, ela, na Europa, né? Eles utilizam muito para fazer um trabalho aí com os leucócitos e com as hemácias. Por quê? Porque os pesquisadores japoneses já patentearam da raiz um grupo específico, que eles, por testes, pesquisas e estudos, identificaram, então, nos tumores da melanona, né? Então, um princípio ativo que tem na raiz dela cura esse melanona. Ainda é importante entender que ela deve ser usada duas vezes por dia, mas nunca depois das 15 horas, a segunda xícara, porque senão você vai me xingar. Eu não quero que você me xingue. E ela ainda tem 19 tipos de aminoácidos. Olha que fantástico, né? Então, o tripofano, por exemplo, é um aminoácido que tem na banana, que te traz o bem-estar, o bom humor. Além de 19 aminoácidos que ela tem, ela vai ter aí alguns minerais. Ferro, magnésio, sílica, zinco, cobalto, vitamina 1, vitamina B1, vitamina B2, vitamina E, vitamina K, que até então a gente achava que tinha só na pimenta, que é um anticoagulante poderoso, um rejuvenescedor fantástico, mas a vitamina P. E isso aí que foi descoberto pelos japoneses. Ácido pantotênico, vitamina P. Inibição, então, dessa cultura dessas células com tumores de melanona. E ela é uma regularizadora dos neves de açúcar no sangue. Quer dizer, é tudo de bom, né? Eu vou chegar aqui pertinho, para que você possa conhecer a folha dela. Vou virar aqui, dá licença. Olha só. Aqui, gente, eu plantei num vaso, mas evidentemente, olha a raiz dela. Triturado, vai virar uma farinha. Evidentemente que você deve plantar na terra, no chão, né? Porque ela vai virar um arbustão. Ela se espalha mesmo. Por isso que as pessoas carpe, porque acham que é mato. Tá bom? Então, fica aí conosco. Se você gostou, aciona o sininho. Em qualquer momento, a gente volta com um vídeo novo. Tá bom? Até mais. Tchau.